Então eu postei o tratado Mas postei, né? Um monte de caminhão que eu na areia não sai mais Só puxado agora aqui Um asfalto aqui bem deformado Tem muita tripidação Eu já entrei uma vez aqui no Molevati Um tempo que eu estava com o Cegonha Aí eu parei bem aqui perto do trevo Que ela depois tinha que descer os carros E levar para a concessionária lá dentro Faz tempo já Faz tempo Dos dois lados da estrada Mas o centro é aqui Entrando à direita aqui Já passei ali atrás por Nova Era Já registrei Nova Era Agora vamos levar ali a próxima cidade É essa aqui Registrando a passagem nela também Hoje eu não sei quantos vídeos eu vou gravar Mas aí os vídeos que eu postar no dia Que eu gravar no dia Para ver se eu consigo postar no dia Se for dois ou três Ainda dá É só gravar quatro vídeos no dia E aí Deixa o outro dia Postar o outro Cheio de montanhas e curvas Não temos caminho para passar Estrada E transdaigrante E transdaigrante Estrada 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 Estar Estrada 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 Olha que trepidação, trepida tudo Diz o mineiro Diz o mineiro Tem um ferro fazendo barulho aqui na gaveta que depois eu vou tirar ele Olha o caminhão para estragar o mineiro Não tem lugar para estragar, estraga em qualquer lugar Se pudesse escolher, não tem jeito Não tem lugar para estragar o mineiro Não tem lugar para estragar, não tem lugar para estragar Não tem lugar para estragar, não tem lugar para estragar Não tem lugar para estragar, não tem lugar para estragar Não tem lugar para estragar, não tem lugar para estragar Não tem lugar para estragar É 360 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.